Fala galera, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu tô com esse tubo aqui, ó, eu acho que vocês já viram ele aí no canal, ele mede mais ou menos aí uns 55 centímetros de ponta a ponta aqui, e eu tô ajeitando pra fazer a culatra dele, pessoal, e o sisteminha que eu uso aqui pra fazer essa culatra é usando um parafuso desse aqui, pessoal, né, eu não compro macho não, pessoal, até porque é caro, né, se for pra mim comprar, é melhor mandar alguém fazer, né, então, o segredo aqui, ó, é a medida já praticamente a do furo, do tubo, né, olha aí, ó, onde não é rosca ele entra, mas entra arrochado, mas como tem a rosca aqui, ó, ele já não entra, né, e aqui eu vou tá fazendo um macho, né, eu faço o macho aqui na ponta do parafuso pra abrir a rosca, depois que eu abro a rosca, pessoal, eu corto a ponta do macho, jogo fora e aproveito o resto do parafuso pra poder fazer o restante da culatra. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí pessoal Como é que ficou Primeiro foi o primeiro corte Com disco fino Para abrir E depois eu passei Na pedra grossa Para larguecer Larguecer o buraco É porque é isso aqui que corta Feito isso aqui Aí fica fácil de cortar Agora eu vou botar na amostra Para afundar mais um pouco A cava Afundando a cava E depois virando A lima assim Na quina Nesse sentido aqui Para afiar o corte Aqui ó Com ela em pé A gente afunda E com ela deitada assim No pé da quina Da rosca A gente amola A fia A fia O macho Beleza pessoal Tem muito segredo Tem muito segredo não E aí ó Depois que tiver pronto Isso aqui corta Que nem navalha pessoal Aqui agora pessoal Depois que foi feito o corte Aqui no esmeril Que é só afiar as pontas Mesmo aqui ó Do lado Porque a ponta do Da rosca Que vai cortar o cúmulo Né? Onde você vai fazer a rosca Aí com a lixa dessa aqui Ó Uma lixa fina Dobre ela dobradinha assim ó Assim E dar o acabamento Aqui em cima pessoal Que aí você vai ver O bicho cortar com força Olha aí pessoal Ó Você passa a mão assim Ó A bicha chega a estar afiada Vê como é que ficou pessoal Beleza? O macho tá feito Agora é só soldado Cortar um pedaço desse ferro aqui E soldar ele aqui ó Pra fazer um apoio Mas é isso aí pessoal Tem segredo não Esse mesmo processo aqui É o sisteminha que a gente usa Pra fazer rosca em Parafuso menor ou maior Vê nem aí pessoal Se fosse comprar uma peça dessa aqui Ia ser uns 70 conto ou mais Aqui na minha região né? Ali ó A quina Tem que ficar molada Essa aqui pessoal Você vê que não estiver cortando Você pega a lixa aqui Ou a lima E vai Vai afiando Quanto mais afiada Melhor pra cortar Então tá aí pessoal O resultado do macho Foi isso aí ó Dá pra vocês ver que a ponta dele Tá bem afiada Que essas pontas aqui pessoal Isso aqui ó Que dá o início da rosca pessoal Essas quina aqui ó Essa quina aqui Essas outras aqui Olha aí pessoal Pra vocês verem que elas estão todas afiadas Tá vendo ó Cada rosca dessa aqui ó Cada rosca dessa aqui pessoal Tem que tá afiada ó Elas que vão iniciar o processo Elas que vão cortar Beleza? Então é importante tá Essa parte aqui ó Tá sempre afiada Porque aí o macho vai cortar E não vai desgastar as rosca Beleza pessoal? Então tá aí ó Esse furo aqui já tinha Não tem necessidade desse furo aqui Esse furo já é um furo que já tava no parafuso Então ele ficou aí Que agora é só Soldar Um apoio aqui ó Cortar a peça Soldar o apoio Pra ficar bom de trabalhar pessoal Olha aí ó Entendeu? Aqui essa rosca aqui tá medindo Um pouco mais de Esse macho tá medindo aqui Um pouco mais de um centímetro pessoal Ele tá Um centímetro e meio Quase dois centímetros aqui pessoal Não chega a ser dois não Beleza? Um macho desse aqui Sabendo fazer Sabendo Afiar ele Que na medida que a gente vai usando Pessoal Ele vai É Ficando cego Aí vem com a lima Dá aquela Molada novamente Que ele corta Beleza? Dá pra usar três, quatro vezes Vai depender aí Do jeito aí que a pessoa for usar Certinho pessoal? Então tá aí ó Aí ó Vou pra fazer aqui ó A rosca assim Fica meio difícil Porque não tem um apoio né pessoal? Depois que colocar o apoio aí Fica mais fácil Mas tá pronto aí ó A peça Depois que fixar ela na amostra O tubo Aí a gente trabalha Com ela assim Indo e voltando pessoal Vai e volta Vai e volta E se for possível pessoal Colocar um pouco de óleo Pra ajudar aí o Né? A lubrificação né? Ficar mais fácil de De fazer a rosca na peça Beleza? Vai E volta Certinho pessoal? Então é isso aí galera Forte Forte abraço E até o próximo vídeo Ficar mais fácil de